RIO TV DEMAR Carlos, como é que se pode dar mais amparo a essas pessoas que estão querendo ingressar no tratamento? Como é que as ONGs podem ajudar, podem entrar nessa lacuna que ficou aí no tratamento? É muito grande iniciar e levar um tratamento até o final se você não tem as condições adequadas, se você não tem o suporte. Acho que a Rita é pioneira, fundou o primeiro grupo de apoio a pacientes aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha. E isso é fundamental para a gente ter também, a Fran estava falando que as igrejas, os atores não dialogam, mas também os profissionais de saúde, o Estado, o poder público, não dialogam também com o cidadão, com o paciente, com o usuário do seu sistema. Que é, em última instância, aquele que avalia a qualidade do acesso, do tratamento, da assistência. E isso está muito mal aqui no Estado do Rio de Janeiro. Em março do ano passado nós fizemos um evento na Rocinha, onde com a presença do ministro da Saúde, o Zé Gomes Temporão, onde ele declarou em todos os jornais que o modelo de saúde do Estado do Rio de Janeiro é um modelo equivocado, ultrapassado, para a década de 50. A cobertura da atenção básica dos tão defendidos e apregoados modelos de saúde pública, que é o Programa de Estratégia de Saúde da Família, famoso PSF, no Estado do Rio de Janeiro tem uma cobertura de menos de 3%. Minas Gerais, que tem tido indicadores positivos em relação ao controle da tuberculose, tem quase 70% de cobertura. E fica clara a relação entre um serviço de saúde, que está nas comunidades, que está nos territórios, que está mais próximo de quem trabalha, de quem tem que cuidar de filhos, de quem muitas das vezes mora sozinho, que não tem familiar, onde um médico, uma unidade de saúde da família vai e acompanha o paciente, do que esperar que o paciente agrave o problema e procure a unidade de saúde, como disse a Rita, no momento que ele está cuspindo sangue, que ele está em uma situação que os médicos chamam de hemoptise, quando ele está no estágio avançadíssimo. O que a gente não pode esquecer é que independente desse paciente singular e único, sofrendo, agravando e muitos chegando à óbita, a gente tem que lembrar o tempo todo, o número de óbitos é inaceitável, é uma vergonha para o Brasil, com os recursos que tem, com a estrutura, com o sistema único de saúde que tem, que hoje é modelo internacional para tratamento de pessoas com HIV, que tem um custo altíssimo, mas justificado, o direito à vida acima de qualquer outro interesse econômico, mas a tuberculose, que é uma tecnologia considerada até ultrapassada, mas ainda efetiva, com um custo extremamente reduzido para o sistema único de saúde, ofertado, não gratuitamente, porque pagamos, mas sem nenhum ônus extra para o paciente, que muitas pessoas ainda venham a falecer por diagnóstico tardio, por desinformação, por rejeição do sistema de saúde em aceitar esse paciente. Nós temos clareza disso. Pessoas que reiteradamente voltam à unidade de saúde e não conseguem fazer a baciloscopia, o diagnóstico dos carros, da tuberculose por meio dos carros, que não conseguem fazer o raio-x, que não conseguem iniciar o seu tratamento. Então, esse é um quadro que, se a gente quiser mais uma vez traduzir o que a gente pode chamar de negligência em parte do poder público, que é nesse sentido, de não priorizar, de não dar atenção, no sentido de que essa rede, de fato, ela abraça, como disse uma francinha, que ela abraça esse paciente, que além de ele ter um problema pessoal, único, em relação a essa saúde, que é um desafio para ele, é um problema da comunidade. A tuberculose é um problema social e é um problema da comunidade, porque uma pessoa bacelífera, uma pessoa no momento do estado em que ela projeta a doença no ar, segundo a Organização Mundial de Saúde, os pesquisadores, os estatísticos, ela pode vir a transmitir para 15 outras pessoas no período de um ano. E isso, numa escala geométrica, você tem a dimensão do problema que é isso. Nos Estados Unidos, não sei se foi no ano passado ou retrasado, achando que pode me atualizar, teve um caso diagnosticado de um... Em dezembro de 2009. Em dezembro de 2009, né, de um passageiro que estava transitando entre a Europa e os Estados Unidos. Ah, não, isso é outro caso. Transitando entre a Europa e os Estados Unidos, com uma suspeita de tuberculose, e isso causou uma... fechou fronteiras nos Estados Unidos, sistema de... Tuberculose resistente. Tuberculose resistente. Porque seria um caso, a possibilidade do indicativo de um caso, de uma pessoa com o bacilo resistente, esse bacilo que o Dr. Alexandre acabou de colocar aqui, o que o Brasil já consta da lista internacional dos países que têm resistência medicamentosa. O que é resistência medicamentosa? Se nós não fizermos nada em relação a isso, significa voltar ao século XVIII, XVII, quando a tuberculose era uma sentença de morte. Sem remédios. Sem remédio. Existe a propagação e a possibilidade de qualquer um de nós aqui se infectar primariamente, quer dizer, ter o primeiro contato com o bacilo já resistente à medicação. Então, essa é a grande ameaça global. Então, assim, a gente percebe que parece que isso ainda não sensibilizou, isso ainda não comoveu, isso não mobilizou ainda suficientemente a sociedade e o poder público para o enfrentamento dessa questão que nós estávamos colocando aqui nos Estados Unidos. Isso comoveu. Foi parar em todos os grandes programas de entrevista. O diretor responsável pela unidade de vigilância foram demitidos, foram afastados dos seus cargos. Isso se tornou um escândalo. O paciente, a questão do estigma, teve que ir a público, em programas de violência ao dia, pedir desculpas à nação, aos colegas de trabalho, aos que estavam com ele no avião, porque também existe uma outra pesquisa que sugere que oito horas de exposição contínua, como voos internacionais, que leva até mais de oito, doze, quatorze horas, para o outro lado do mundo, que oito horas de exposição seriam suficientes para a transmissão dessas formas de tuberculose, inclusive as mais graves. Então, se eu encontro lá fora, isso causa uma comoção e move recursos, move uma atenção política. No Brasil, já está tratando isso como se fosse a tuberculosa da década de 40, é como o Alexandre colocou. Os mecanismos, a estrutura disponibilizada, nós estamos falando aqui de que o... nós estamos falando das três esferas de governo, que não vejam pessoas sérias, envolvidas, sensibilizadas, preocupadas com a situação, mas entre, é como se diz, de boa intenção, entre aspas, o inferno está cheio. A gente precisa de resposta mais efetiva. Deixa eu te falar uma coisa, Carlos, a gente tem uma pergunta de um telespectador, mas o doutor Alexandre está pedindo a palavra. Doutor Alexandre, eu vou pedir só que o senhor seja um breve, mais breve possível, para a gente poder... Olha, o que já foi levantado aqui, por isso que a questão da tuberculose é tão complexa, porque são muitos fatores envolvidos, mas é legal a gente voltar a uma pergunta que você fez, a respeito da... por que que... qual o risco de você abandonar um tratamento? No meio. O ideal é que a pessoa não só não abandone o tratamento, mas como também não tome a medicação de forma irregular. Então, por exemplo, um tratamento de 180... de seis meses, são 180 doses. O ideal é que ele não tome 175, que ele tome 180. E esse tratamento ainda era feito com medicamentos separados. E o ideal também é que você tome todos os medicamentos e não separe um, eu tomo branco e não tomo vermelho. Entendi. Porque senão a bactéria sofre uma mutação e aí sim ela fica resistente aos antibióticos. E deve ser por isso que nós temos hoje em dia tantos grupos resistentes. No mundo inteiro tem grupos resistentes. Claro. E aí a gente volta no tempo. A gente... Aquele filme, O Túnel do Tempo, a gente vai colocar um paciente hoje que poderia se curar, a gente bota ele no tempo e leva ele lá para 60 anos atrás onde ele não tinha um esquema para lhe tratar. É isso aí. É um perigo mesmo. Agora vamos então a pergunta do telespectador. Luciana, telespectador ou telespectadora? Telespectador, lá de Madureira, é o Carlos Lourenço, comerciante. Ele mandou uma pergunta que, na verdade, a gente pode considerar como uma sugestão. Na opinião do senhor Carlos, a tuberculose é uma doença que está diretamente ligada à má qualidade da alimentação. Sendo assim, ele defende que programas como Bolsa Família deveriam ser substituídos por outros mais simples e gostaria de saber a opinião dos convidados com relação à criação de um projeto que intitula como Meu Quintal, Minha Horta. A proposta é que o poder público entre com recursos para a capacitação da população e do material a ser utilizado durante o preparo da terra e da horta e, em contrapartida, a população entre com a mão de obra criando a sua própria cultura alimentar, Francis. Ok, Luciana. Alimentar, Francis. Obrigado, Luciana. Rita, dá para você responder essa pergunta para a gente, por favor? A gente, quanto grupo de pacientes, a gente realmente se preocupa com a alimentação. E tem uma coisa que a gente sempre quer chamar atenção é que toda a ação seja feita por região. No caso, nas favelas, eu não sei se daria para fazer uma horta, mas na área rural, sim. Agora, tem uma coisa que a gente está vendo que está sendo implantada e que falta ser acelerada, que é o Bolsa Família. O tempo, se ela levasse um tempo menor, ela chegasse exatamente quando a pessoa está precisando, seria, na minha linguagem, tudo de bom. Seria um dinheiro que não é grande, mas que ajudaria muito no início do tratamento. E a gente também pensa na questão da biossegurança. Hoje, o grupo de pacientes está tentando implantar como pioneiro, já fez algumas oficinas chamadas moradia saudável.